Fala pessoal, mais um Tô Bem na Cozinha começando, eu sou o Luiz Henrique e uma das receitas de maior sucesso aqui no canal é a nossa torta de liquidificador que é muito fácil de fazer, eu acho que é por isso que o pessoal gosta bastante então a gente resolveu fazer uma segunda versão dessa torta com recheio totalmente novo, a base de carne, também vai tomate, queijo cremoso o recheio ficou fantástico, a torta ficou muito gostosa, ficou até melhor do que a primeira então vamos lá aprender, a gente vai começar fazendo o nosso recheio então numa frigideira você vai colocar um pouquinho de óleo e a gente vai começar a cozinhar a nossa carne a gente tá com fogo médio a alto e é só ir desmanchando a sua carne com uma colher quando ela estiver mais ou menos assim, mais ou menos cozida, você pode temperar um pouco aqui a gente tá colocando sal, a gente coloca também pimenta do reino moída na hora só mexer um pouco e a gente vai continuar refogando a nossa carne quando ela estiver assim, ainda um pouquinho mal passada, a gente vai adicionar os outros temperos que é a cebola picada e também o alho picado e você vai refogar esses ingredientes por mais ou menos uns 2 minutos até eles ficarem bem macios agora a gente vai adicionar a pimenta dedo de moça a que a gente cortou em tirinhas e a gente tirou metade das sementes a gente já ensinou várias vezes aqui se você quiser deixar um pouquinho apimentado então é só deixar um pouquinho das sementes na sua pimenta aqui a gente continua refogando você pode deixar aqui mais um minutinho e aqui a gente resolveu experimentar um pouquinho e a gente acabou colocando mais um pouquinho de sal na nossa carne aqui ela tá com bastante água, você tá vendo aqui então a gente vai deixar refogando por mais ou menos uns 3 minutos até ela ficar bem seca, assim como você tá vendo quando tiver nesse ponto a gente vai adicionar os outros ingredientes então aqui a gente tá utilizando a ervilha a gente tá colocando a ervilha congelada mesmo daí aqui a gente coloca cebolinha e salsinha picados é só adicionar e você vai misturar tudo muito bem agora você vai adicionar as azeitonas aqui ela tá sem caroço e fatiada só misturar mais um pouco e agora você vai reservar esse recheio pra gente fazer a nossa torta agora pra massa da torta no liquidificador a gente vai adicionar os ovos vai adicionar o óleo aqui a gente bate um pouquinho quando já tiver um pouquinho misturado você vai adicionar o leite vai ligar o liquidificador por mais uns 10 segundos e agora a gente já pode começar adicionando a farinha então com o liquidificador desligado você vai adicionando a farinha em colheradas e você vai fazendo por partes então é só adicionar um pouquinho de farinha daí você mistura um pouquinho com a colher e de novo o liquidificador tá desligado você bate um pouco essa farinha e daí é só abrir novamente o liquidificador e adicionar mais farinha e você vai fazendo isso até você acrescentar toda a farinha da sua receita depois que toda a farinha já tá batida você vai adicionar o parmesão ralado mistura um pouquinho com uma colher bate mais um pouco no liquidificador e pra finalizar você vai adicionar o fermento em pó vai adicionar uma pitada de sal e vai misturar tudo muito bem com uma colher você não precisa mais ligar o liquidificador aqui então é só misturar até a massa incorporar todo o seu fermento a gente já pode montar a nossa torta então numa forma untada você vai adicionar metade da sua massa então é uma camada bem fina de massa e bem distribuída e agora você vai adicionar o recheio que você tinha preparado é só distribuir tudo muito bem depois de colocar a carne a gente vai então colocar o tomate a gente não tinha refogado o tomate junto com a carne porque senão ele ia murchar muito a gente quer que ele fique com uma consistência mais firme na nossa torta então a gente tá colocando o tomate só nesse momento aqui pra finalizar o nosso recheio a gente vai então colocar uma camada de queijo cremoso que vai dar um toque muito especial pra essa torta então é só colocar o seu queijo em tiras pra ficar dessa forma aqui agora por fim a gente vai adicionar o restante da nossa massa por cima de todo esse recheio a gente agora vai levar pro forno a 180 graus de 30 a 40 minutos e depois desse tempo a sua torta vai ficar assim ela fica perfeita agora é só esperar mais ou menos uns 10 ou 20 minutos pra ela esfriar totalmente e você já pode servir essa torta deliciosa pra servir é só cortar em quadrados e se você quiser você pode comer ela quente ou morna assim mesmo ou você pode guardar na geladeira e mesmo fria essa torta fica deliciosa vale a pena experimentar eu espero que você tenha gostado da receita de hoje se você gostou favorita curta o vídeo e até o próximo episódio